Olá Brons Eds, aqui estou eu pra contar pra vocês como foi Red vs Furia pelos Playoffs do nosso querido CD loiro Que já começou com o Gut vindo com o Smite calibrado pra fazer a diferença nos objetivos Quem é que leva esse dragão? A fúria vem fechando! Loca garante! É uma Ed! Vai tomar seu Rui! Volta lá seu Rui do caralho! Vem pra cima do Instaimune! Sai o último Edloca e o Gut faz a entrada! Não consegue roubar e de novo ele fica no meio do time da Red! Mas a Red sabe! Titã pra cima do Ayu! Já levou o primeiro! Espararam o varão! O Gut entrou um beat! O varão é feito! Mas de novo! O objetivo é do Aegis! A gente não pode nem levar a vida desonestamente. Você sai pra soltar e volta mais pobre ainda E enquanto o Gut corria atrás de acertar o Smite, o Titã pulava pra cima da fúria como se estivesse indo atrás de uma fã dele A liberada é o time da fúria que é um pouquinho de visão Mas a Red sabe! Titã pra cima do Ayu! Gut vai lutando! Evi vai lutando! Os dois serão eliminados! Cara a borda! Estão me ouvindo? Cara a sua vez! O dia já fechado o jogo, mas o Titã teve que pausar pra ver se esse dano não tinha sido banco O Aedes não vai estar sendo escutado os penzetes que tu é Laudete dos Laudete falando que tu é penzete Ah man! Eu já tô vacinado disso aí já, não? Ah! Tá dentro já do roteiro de sequester, tá ligado? Eu e tu! Eu e tu! Não, 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 não! Que isso, Red? Pelo amor de Deus! Mas que que pô? Não, não, não! Na luta seguinte, o Envy apareceu na luta, bem posicionado, pra fazer tudo que seu time precisava Defendido no meio da galera! A alma já foi garantida pelo time da Red! A galera da fúria tenta escapar e vai sendo caçada! Meu Deus, cara! Estão jogando pingue-pongue comigo, pô? No fim, a micro fúria apareceu pra contestar o Barão e acabou ganhando mais uma surra de presente Mas ontem a minha leitura da série era bem diferente do que acabou sendo, viu, véi? Depois a gente comenta um pouco sobre a série, hein? Aí, Bolívia! Conseguiu voltar, se recuperar, tem que tomar cuidado com o inglês, de novo ele saiu do Ayu, de novo ele vai sendo triturado! Bagres, parem de brigar, parem de brigar! E a Red conseguiu o Barão tão fácil, que o Titã sabia que era a hora certa de ir pra cima Barão na mão da Red chegou a... Você não é a ponta aqui, caralho! E a mesma jogada ainda continuou com a fúria, usando muito bem sua comp pra entrar na hora certa Cara, vamos ver a penha ainda, tem que ganhar da fúria ou da lousa, mano? Semana que vem eu respondo, isso daí Tem que ganhar da fúria ou da lousa ainda, calma? Spainzettes tem que parar de pensar no dia 15, tá? Fala aí pra vocês, Spainzettes, ó, para de pensar no dia 15 Porque tem que pensar primeiro aqui, ó, no dia 9, tá, bobo? Primeiro tem que pensar no dia 9 Não é... não é assim Você não vai pensar no outro jogo, você tem um jogo agora primeiro, pô Eu acho que a penha favorita contra a fúria ou contra a lousa Mas não é... não é só Freewing que tão achando que a... que a final já tá certa, tá ligado? Dica que era, sei lá, uns 70-30 pra penha Mas se entrar... Fui gol! Fui gol! Minha Nossa Senhora! O inculcino aconteceu, meu Deus do céu! E a Pura aproveitou a doação do ancião pra partir pra luta e mudar o rumo do jogo Olha o Ash, o Ash vem fechando, ele que nem o trigo Ayu parou no meio, todo mundo junto com o Gucci Aquele bem bem fechando, mas o Boal travou ele O Amy faz a entrada em cima do Scamber Do outro lado o Ayu e o meio a tempo O jogo ficou a bagunça Boal e a Ash são eliminados Olha a virada A Pura encontrou a luta que precisava Ficou o Titã e o Avento Eita Shuriken bem dada, hein, velho Ele brilha, vem até pro Zônia Levou embora o Ayu, milagre Derrubam a torre da... Ih, Shuriken bem dada No fim, a Red foi pra mais um ancião Dessa vez, muito mais concentrados Pra garantir que eles iam conseguir entregar a partida Tá ameaçando o Titã, mas ele é perseguido Olha o engage, encontrou o Gucci Ayu e o Trigo vão se posicionando A FNB vai procurando o melhor momento O Scamber já era A galera da Pura vem muito forte Acabou Fúria Aqui acabou A Pura ali passando no Swift É GG Vitória da Fúria Nos piques, pro jogo 3 Vimos que o Aegis podia trazer uma nova escolha Após tirar o Ramos do nariz Que nóis! Dentro de jogo, começamos com o Avenger Vindo forte, pra não ser demitido O Wall tentou muito Wall jogou bem, o Wall jogou bem Mas a FNB jogou bem, mano Primeiro jogo mal não, a sério Depois, falaram pro Vingador Que era só jogar safe, mid Que não tinha como nada dar errado Em seguida, vimos que a Red estava com o Metal intacto Com seus jogadores, abusando de suas mecânicas Fechou pra cima dele O Nar vai pegar o Mega agora A FNB tem que tomar muito cuidado Vai esperar um pouquinho esse VH Só esperar o Wall perder o Mega É, tá certo Vai tomar no cu tranquilo Falou E os nossos narradores tentaram avisar a Red Que não dava pra fazer Varão Só que eles acabaram Não levando muito a sério Parou pro time da Red Será que dá tempo? Eu acho que não Não é assim tão rápido Esse Varos com a build de Polk Não consegue finalizar Tá indo, garante Eu até falei pra ele depois Cara, é rápido sim Por causa do Mininar a máquina E o Victor tava de Liandre, mano Tá indo, garante É rápido Não vai dar, rapaz É rápido isso aqui, velho Muita coisa pra fazer Minar, assim, derrete o barão Pra dar uma ajudinha pra o Titas Meu Deus, ponto é esperar o barão Trigo foi praticamente detonado Ele usou um bom ultimate Vai travando todo mundo O Scamber já foi eliminado A FNB é obrigada a pular pra longe Ainda assim ele é eliminado O Ruti no meio do Titã Vai perseguir Vem, seus meras Saco de bosta Pau No fim, o Henry e o Ayo Usaram todo o potencial de engage De seus campeões E a Red aproveitou Pra fechar assim O Boal vai perder o Mega Nar Tá com muita vantagem Pra tentar ficar vivo A FNB puxou por lá O Boal Aí o... A torre vai cair E a segunda vem na sequência A Red muito na frente Pra botar o passinho Nesse playoff Pra botar o passo à frente A EGG Vitória da Red No jogo 4 Comencemos com Envy Ativando modo Faker E colocando o jogo no bolso Caralho no loss Passe nesse é Tay!!! digo em frente A paradinha Para passar nessaastre Você vai ter uma equilíbrio? O que você está fazendo? O Avenger não tem força. É atordoado de novo. Na força bruta, lá vem o Butch. Pegaram o Boa. Eu não estou jogando muito. Você jogou muito? 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 No mid, lá estava o Ant de novo. Mostrando que estava pronto para ganhar o jogo sozinho. Igual a Sejuani do Butch. O Ant de novo. O Ant de novo encontrou na volta o Avent. Ele acabou. Ele vai tomando tiro na torre. Porra, filha da puta ruim. Já o Titã e o Aegis não conseguiam jogar, pois todo lugar que iam tinha um porco, esperando por eles. Filha da puta ruim. O Titã deu de cara com o gude e ficou gelado. Esse mapa deu 20 minutos. Olha o que ele faz. Encontro o Aegis. Sai de cima do porco, filha da puta. O ult agora roubado do Aegis vai rolar a luta. Olha o PINIS. No fim, enquanto o trigo. Usava sua ult pra comemorar. A Red mal conseguia clicar e tinha que assistir a fúria. Levar tudo pro jogo 5. Hoje o Bob é o Bobo. A oportunidade. Antes de virar merda, ele é eliminado. Vamos pro quinto jogo juntar. Lá de trás o trigão abriu o ultimate. Vai tentando acertar, mas não pega nada em ninguém. Ainda assim, a torre e a galera da fúria. Quer acabar o jogo. Quer matar a partida. Já era por aqui. GG. Vitória da fúria. No jogo decisivo. Começamos com o UAU. Entrando na mente do time inimigo. Será que o BOT vai entender que ele tá aqui? AYU. Jogado pro alto. Mas logo na primeira grande luta, já vimos que um dos times estava muito mais motivado a voltar pra casa mais cedo. No top, o Envy apareceu pra ajudar o Avenger a chegar no base mais rápido. Então vai botar o Stockali agora. Conseguiu ir pra cima! Vai ser solado! E a fúria não perdeu o tempo em ir pro varão enquanto a Red chegava pra testar. Mas rouba a Red levar fácil? Cara, acho que ele teria sido 3-0, viu, mano? A fúria ganhou uma sobrevida ali na série que foi importante. Vai ganhando espaço hoje! A FNB! A FNB não morre! Já tem tão bom kill pra ele, o AYU! Vem o Gut pra cima do Avenger! Eles cercam também o Boal, que também é eliminado! A fúria! No fim, fomos informados que o time da Red foi atacado por uma diarreia e por isso não conseguiram comparecer pra disputar o quinto jogo. Olha a Marotaz! Olha a Marotaz do time da Red! Quer operar o milagre? Envia aí o voo sem encontrar! Ele deu o tempo! Ele deu o telefone por aqui! O Titã já tá fugindo, amigo! Pelo amor de Deus, né? Ninguém me ajuda, né? Cadê meu time, né? Pelo amor de Deus! Cara, isso aqui é uma cena jamais vista anteriormente! Brunão gritando! Vem o Envy com o teleporte! Chega o AYU por aqui! Vai ter que imanir! Vem o Envy! A fúria tira onda! Dá uma zoada pro GG! Vitória da fúria! Eu quero muito que essa série na escuta logo agora! Falou com os Eds! Até o próximo vídeo com muito mais jogos! Porém agora... Eu acho que esse na escuta vai dar muito conteúdo, viu, mano? Sério mesmo! As duas séries, tipo... Tinha coisas dos caras gritando um pro outro! Pá! Pô, vai ser da hora! Vai ser da hora! Agora, vemos que a Red só não venceu a série! Pois esqueceram de ouvir essas caos... Depressão bote, tá? Depressão bote! Depressão bote! Depressão bote! Depressão bote! Depois da Vipe Mina Bottas! Depois a gente vai top! Depois a gente vai pro top! O vídeo pode puxar, e eu descender também! Dá, lá no menos é mais, tocando no fundo também! Amém.